Olá, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma meditação no canal SOS Purgai. E essa meditação é para o portal que se abre no dia 18 de fevereiro de 2022, com o intuito de fazer uma limpeza, uma reprogramação em relação a nós seres humanos. E nesse dia, recomenda-se que você pare para meditar, orar e pedir que tudo de ruim seja retirado e tudo que você quiser de bom seja construído e vem até você. E é muito, muito importante que a mente e o coração estejam de alguma forma limpos, sem pensamentos e sentimentos negativos. Por quê? De fevereiro até outubro, nós vamos passar por uma limpeza energética no nosso planeta. Então, é bem provável que muitos de nós podemos ficar mais sensíveis com a sensação de perda, uma sensação de crise existencial e vai vir aí muitas emoções. Então, se você souber buscar a espiritualidade, você pode neutralizar e amenizar essa energia. E para ajudar você nessa limpeza e harmonizar os processos e os desafios, eu recomendo que você faça essa meditação diariamente por, no mínimo, 30 dias, ou até quando você sentir necessidade. Então, vamos iniciar? E nesse momento, eu peço gentilmente que você se acomode em uma posição confortável, ajuste o som, feche os olhos e respire profundamente e calmamente, seguindo as orientações que eu vou conduzindo com leveza, você nessa meditação. Apenas relaxe e observe cada palavra com seu coração. E se você dormir, tudo bem. O seu subconsciente absorve tudo. Apenas relaxe. Meditar é relaxar e observar. Então, nessa meditação, vai ouvindo as palavras e observando as sensações do seu corpo físico. Ok? Vamos iniciar, então, com o relaxamento mais profundo. Respirando profundamente e calmamente. Vai inspirando pelo nariz. Enchendo bem o pulmão, segura. Segura por alguns segundos e solta, inspirando pela boca. Vai relaxando os seus pés, relaxando os tornozelos, relaxando as panturrilhas, as coxas, o quadril. Relaxando a coluna, relaxando a coluna, relaxando a coluna, relaxando o peito, relaxando o peito, os ombros, relaxando os braços, as mãos, relaxando o pescoço, a face do rosto e, por último, o couro cabeludo. Continua respirando profundamente e, nesse momento, vai dando comando para a sua mente, repetindo mentalmente comigo. Eu destruo todos os pensamentos, sentimentos e emoções destrutivas. Eu cancelo o negativo, limpando o campo de todas as memórias de dor, de ressentimento, mágoa, tristeza, angústia, sofrimento, compartilhada com todas as pessoas que, de alguma forma, se conectaram comigo. E eu me conectei com elas. E se algum dia ofendi, ou me senti ofendida ou ofendida, ou até mesmo se feri, ou me senti ferido ou ferida, de alguma forma, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu limpo em mim todas as memórias de mágoa, tristeza, ressentimentos, angústia e qualquer tipo de sofrimento. Me auto-perdoando, me auto-aceitando, repetindo mentalmente comigo. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo e sou imensamente grata por ser quem eu sou. E respirando profundamente, entramos em conexão ao amor incondicional sem fim. Eu me amo, me aceito, eu me amo, eu me aceito, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo e sou imensamente grata. Eu sou livre, através do poder do coração, com compaixão, lealdade, devoção e amor incondicional. Hoje, inicio um novo ciclo em minha vida. Limpando memórias, curando o meu passado, passo a viver o momento presente, atraindo o amor e expandindo a fonte do amor incondicional. Esse portal, que nos traz limpeza e o poder de ativar a pureza do meu coração, com honestidade, de atrair o amor humano, abrindo o meu coração, através da compaixão e do perdão, eu aceito. Transceder totalmente as energias que não servem mais, compreendendo cada vez mais que o passado não tem mais poder na minha vida. E escolho viver e estar no momento presente, descobrindo a pura expansividade e a presença eterna do amor incondicional divino. E pelo poder infinito de Deus, através da inteligência criadora e criativa que existe dentro de mim, sabe o que é melhor para a minha vida. E a tendência é que ela sabe o que é melhor para mim e para todos. Eu me abro e me permito harmonizar com essa bela passagem para o coração, através da energia do amor. Então, o poder vem até mim, através da conexão com a fonte. Manifestando tudo aquilo que eu percebo e desejo profundamente através do meu coração e da minha alma, para o bem maior, para o meu bem maior e para o bem maior de toda a humanidade. E através do serviço divino aos outros, agindo a partir dos nossos corações puros, devotados e compassivos, juntos eu sei e sinto que estamos descobrindo e curando tudo o que separa do amor da fonte para ser amor. Com leveza e com coragem e com coragem, eu vivo em criatividade e manifesto os meus sonhos e objetivos nobre. Eu sinto a gratidão penetrando nas minhas células através do amor incondicional em conexão com o todo, com a sabedoria divina, com o Criador. E através desta energia, eu vivo com alegria, com facilidade e prazer em viver, com foco em doar amor incondicional, em fazer o bem para mim e pelos outros. Através de doação, alcançamos o poder de ascensão. Porque quanto mais amor damos, mais nós recebemos. Doar é a chave para desbloquear mais o fluxo e elevando a minha vibração de quem está à minha volta. Sou imensamente grata por ser quem eu sou. Sou imensamente grata por desenvolver a minha consciência. Porque da mesma forma que eu desenvolvo a minha consciência, eu entro no fluxo da consciência universal sagrada. E dessa forma, juntos, garantimos o próximo nascer do sol, que representa a ressurreição da luz, da vida. Todos os dias, eu sei que eu tenho a oportunidade de infinitas possibilidades. Hoje e sempre, tudo está bem no meu mundo. Eu escolho viver com alegria, com amor, em paz e harmonia, com facilidade, realizações e glória. Está feito. Assim é. Gratidão, queridos e preciosos corações, por fazer essa ativação através dessa meditação comigo. Eu desejo imensamente muita luz, muita paz, prosperidade, abundância, bem-aventurança, equilíbrio e muito amor no coração. Namastê.